Eu vim pelo sol Te acompanhar Mudar a direção do nosso amor E acender tudo Podemos misturar os sons Fazendo as canções Eu nunca imaginei a gente é só Tanto amor Amor para sempre Amar é o que vale Só não quero mais duvidar de nós Nem viver só Você tem o dom De me transportar Me leva pra bem longe Amor me faz Qualquer absurdo Na vida real Nem quero saber mais Eu mergulhei no fundo com você Dei voltas no mundo Agora vamos nós dois Ou multiplicar três Eu nunca imaginei a gente assim Tanto amor Tanto amor Amor para sempre Amar é o que vale Só não podemos duvidar de nós Nem vivermos Nem vivermos Nem vivermos sós Sempre juntos Sempre juntos No som Amor para sempre Amor para sempre Perto de mim Amor para sempre Amor para sempre Amor para sempre Amor para sempre Obrigada. Obrigada.